Sabe quando o seu computador ou o seu celular começa a dar sinal de que tá cheio e que não cabe mais nada ali? E aí você vai revisar suas fotos que você salvou, fotos que você mesmo tirou e você nunca mais as reviu, e você vê quanto cacareco, quanta tranqueira você guarda no seu computador, no seu celular e nos seus armários também, quando você faz limpeza no armário você nota a mesma coisa. Na vida da gente a gente acaba fazendo isso também. A gente começa a colocar tanta coisa pra fazer, tantas coisas ao longo do nosso dia, que não sobra tempo pra gente fazer aquilo que realmente importa e é necessário. No conselho de Paulo aos corintios ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Significa que algumas coisas elas não são necessariamente erradas, simplesmente elas não são necessárias. Você não tem tempo pra fazer tudo na vida, eu também não, então quando você objetiva a sua vida você passa a ser mais seletivo com o que você vai guardar ali na sua vida ou que você vai tirar fora da sua vida. Eu aprendi que pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas que aprenderam descartar aquilo que não é essencial. Tem coisas que você precisa se desfazer na vida pra tornar a vida mais leve, porque elas estão sendo pesos pra você, impedindo você de correr. Então, vem aprender com a gente nesse domingo, nessa série que estamos ensinando sobre liderança. O tema de hoje desse domingo é Simplifique a Sua Vida. Comunidade Carisma em Osasco, no nosso site carisma.com.br. As nossas reuniões, domingo às 10 da manhã e às 18 horas. Eu sou Anés Rodrigues, te espero lá.